Sucesso! Eu já liguei o carro, regulei, põe o som Minha mãe na cozinha, gritando, hoje não é bom Eu já liguei pro meu pai, hoje eu quero sair O carro é da mamãe, hoje eu vou ter que fugir Eu já liguei o carro, regulei, põe o som Minha mãe na cozinha gritando, hoje não é bom Eu já liguei pro meu pai, hoje quero sair O carro é da mamãe, hoje eu vou ter que fugir Sou um playboy e vivo na bagaceira Cachaça e bula é bonita, começa na sexta-feira Sou um playboy e vivo na bagaceira Cachaça e bula é bonita, começa na sexta-feira Será papai, será mamãe, que vai deixar eu sair? Será papai, será mamãe, que vai deixar eu sair? Serra de vaca, eu sou playboy, sou enjoado Se não deixar eu sair, eu pego o carro e fujo Eu já liguei o carro, regulei, põe o som Minha mãe na cozinha gritando, hoje não é bom Eu já liguei pro meu pai, hoje eu quero sair O carro é da mamãe, hoje eu vou ter que fugir Eu já liguei o carro, regulei, põe o som Minha mãe na cozinha gritando, hoje não é bom Eu já liguei pro meu pai, hoje eu quero sair O carro é da mamãe, hoje eu vou ter que fugir Sou um playboy e vivo na bagaceira Cachaça e bula é bonita, começa na sexta-feira Sou um playboy e vivo na bagaceira Cachaça e bula é bonita, começa na sexta-feira Será papai, será mamãe, que vai deixar eu sair? Será papai, será mamãe, que vai deixar eu sair? Será papai, será mamãe, será mamãe, que vai deixar eu sair? Ô pai, ô mãe, hoje eu quero sair Se não deixar, eu fujo Sucesso, ramo de vaca! Pra Playboyzada do meu Brasil!